Quero deixar ela com tesão Quero no baile do complexo Parará e setubão Ela vem de sorte curto Tremendo o fecão Quero deixar ela com tesão Vistola na mão Vistola na mão Vistola na mão Quero deixar ela com tesão Quero no baile do complexo Parará e setubão Se tu quer chegar novinha Deixar ela com tesão Tira a pistola do corte E bota ela na mão Vendo o baile do complexo Parará e setubão Ela vem de sorte curto Tremendo o fecão Quero levar ela pra treta Solta a porrada nas costas Mostra o que ela quer Joga na cara que ela gosta Vistola na mão 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 Quero deixar ela com tesão Vistola na mão Vistola na mão Isso é papo de irmão Isso é papo de irmão Quer deixar ela com tesão É no baile do complexo Parará e setubão Ela vem de sorte curto Com tremendo o fecão Quer deixar ela com tesão Vistola na mão Vistola na mão Vistola na mão Quero deixar ela com tesão Vendo o baile do complexo Parará e setubão Vistola na mão Vistola na mão Vistola na mão Se tu quer chegar novinha Deixa ela com tesão Tira a pistola do coach E bota ela na mão É no baile do complexo Parará e setubão Ela vem de sorte curto Com tremendo o fecão Quer levar ela pra treta Solta a porrada nas costas Mostra o que ela quer Vistola na cara que ela gosta Vistola na mão Pistola na mão Vistola na mão Vistola na mão Vistola na mão Quer deixar ela com tesão Vistola na mão 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 Ela vem de short curto com tremendo o pedão Quero deixar ela com tesão Pistola na mão Quero deixar ela com tesão Quero deixar ela com tesão Pistola na mão Pistola na mão, pistola na mão, pistola na mão Se tu quer chegar novinha, deixa ela com tesão Tira a pistola do coach e bota ela na mão É no baile do complexo, a Nara e Sato Bão Ela vem do short curto com tremendo bocetão Quer levar ela pra treta, solta a porrada nas costas Mostra o que ela quer ver, joga na cana que ela gosta Pistola na mão, pistola na mão, pistola na mão, pistola na mão Quem deixa ela com tesão? Pistola na mão, pistola na mão, pistola na mão, pistola na mão Pistola na mão, 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 pistola